Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base quebrando gelo. Eu deixei aqui um tempo passando, para dar uma derretida aqui nessa área aqui. Agora eu já estou puxando para cá já, e aí a água vai encostando aqui, a gente vai derretendo isso aqui aos poucos. Daqui a pouco isso aqui tudo virou água, água e mercúrio. Então o material está todo sendo encaminhado para cá. Para cá, está certo? Cai aqui, e cai aqui dentro. Olha como é que está agora o reservatório dos pacus aí. E por falar em reservatório dos pacus... Ih, está tomando dano de pressão aqui. Vai quebrar. E por falar em reservatório de pacu, já está quase lá, quase lá. Vamos ver como é que está aqui a situação. O que aconteceu aqui? Ah, está. Acho que na hora que eu passei o cano aqui, eu... Aí. Pronto. Ó, tanto de água. Já já começa... Já passa dessa área aqui, ó. E cada vez está caindo mais líquido, ó. Está vindo lá de cima. Está passando pelo gelo, e cada vez cai mais água, cada vez cai mais gelo. E assim a gente vai derretendo todo o asteroide tranquilamente, sem fazer muito esforço. E aqui embaixo, aqui, ó... Já estamos assim, ó. Inclusive, eu tenho que botar a escada aqui para eles terminarem de escavar, ou não precisa? Vou botar aqui, vai, para terminar de escavar. Ó, a água que estava toda aqui, ó, já... Já escorreu. E agora está essa água aqui, ó. Então, aqui agora vai começar a derreter tudo nessa área aqui também. Eu poderia até roubar um pouquinho dessa água aqui, ó, para o lado de cá, ó. Fazer isso aqui, ó. Roubar um pouquinho dessa água para cá. O etanol aqui... Tem mais um pouco de etanol aqui, mas aqui já era, né? Aqui já não faz mais sentido manter essa bomba aqui. O cano eu posso até deixar. O cano eu posso até deixar. A bomba eu vou remover. Aí, boa. E aí essa água vai começar a aquecer esse lado de cá. E aqui vai aquecer automaticamente, porque vai começar a derreter todo esse gelo poluído aqui, ó. Caramba, como tem água poluída ali. Aí vai escoar um pouco dessa água quente aqui por cima desse gelo aqui agora. E a gente poderia até abrir o buraco aqui, ó. Assim. Para a água acumular aqui e derreter. E cair aqui embaixo e começar a derreter esse lado aqui também, ó. Então, a parte do derretimento já está bem encaminhada já. É a questão de poucos ciclos aí. Sei lá, no máximo uns 50 ciclos acho que já derreteu tudo. Não vou conseguir dar evasão para essa água. Olha aí, ó. Já passou do segundo reservatório já de alimentador. Já já esse alimentador também vai para o saco. Mas está tudo bem. Já já eu já consigo tirar os pacus dali, ó. Vambora. Essa área aqui eu já livrei, ó. Então, já saí tirando tudo até lá embaixo. Agora é só copiar e colar. Eu acho que aqui é o seguinte. Tem que colocar a saídinha aqui. Pode ser de ouro. Um, dois, três, quatro. Que eu tinha tirado que estava em outra configuração, né? E aqui a gente pode copiar esse pedaço aqui, ó. Não é isso? É isso. Tem que copiar isso aqui, ó. Daqui. Até aqui. E aí cola. Aqui. Aí aqui são mais oito duplicantes. E aqui mais oito duplicantes. E aqui mais oito duplicantes. Perfeito. Perfeito. Depois é só fazer as alterações, né? De... Deixa eu arrancar aqui o papel de parede. É... Background aqui, ó. Pode arrancar tudo. Depois a gente faz manualmente isso daqui. Pronto. E agora vocês foquem aqui. Deixa eu só fazer as contas aqui de quantos duplicantes eu já tenho e de quanto falta. É, acho que tem alguma coisa errada na minha conta. São quatro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até aqui daria quarenta duplicantes, né? Eu tô com quarenta e cinco, seis tá dormindo no berço. Que é os do Miyoko. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tem mais essa área aqui que eu posso incorporar ainda. Esse pedaço, ó. Isso aqui eu provavelmente não vou usar, tá? O biobot. Não vou usar. Não faz nem sentido usar isso aqui. Deveria já era desconstruir isso aqui, né? E aí eu continuaria fazendo quartos aqui pra baixo. Poderia só ativar a quest, né? Clicar aqui pra restaurar e a gente ativa a quest. Nem tirei as coisas aqui de dentro ainda. Banco de dados. Eu já tinha investigado aqui. Aqui eu já tinha também. Tinha banco de dados dentro do biobot. Do biobot não, do armário aqui. É... Tem que ter cuidado do médico avançado pra poder liberar isso aqui. Deixa eu ver quem aqui é o médico da colônia. Ninguém tem coraçãozinho em medicamento. Ninguém. Por que será, né? Deixa eu ver quem tem menos ponto aqui, ó. O Nerinox tem que liberar ele aqui pra vestir o traje. É... Vamos deixar ele, então. Será que faltou um ponto, né? Tem que ter cuidado médico. Tem mais alguém com ponto disponível? O Vinícius também não pegou ainda. Traje. Nem o Vicente. O urseira pegou. O resto pegou, né? Só foi os que entraram depois. Ah, aqui, ó. Samuca. E o Rafael. Aqui, ó. E tem atenção médica. Pronto, eu chamo Rafael Classino. Vamos colocar logo no talo. Pronto. Já põe o chapéu de médico. Temos um médico. Deixa eu ver se mais alguém faltou distribuir ponto aqui importante. Acho que esses são os do Miyoko, né? Acho que esses são os do Miyoko. Agora já foi. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a habilidade de traje, de melhoramento do traje, também funciona no pijama. Acho que reduz o debuff do pijama também. Pronto. Todo mundo com os trajes mudados. Vou deixar a galera construir os quartos. Vamos já entrar um duplicante já agora. Pelo visto, a gente bate 10 milhões de calorias aí nesse episódio. É, temos cogumelo frito e fruto de seda grelhado. Não, fruto de seda só. Me dá os cogumelos. Perfeito. Enquanto a base vai derretendo... Deixa eu dar uma vislumbrada aqui. Deixa eu ver. Vou usar esse pedaço aqui, ó. Pra fazer a criação de dreco. Conseguiu com uma conquista. Ah, tá. Ele liberou lá o... O biobot. Ok. Ok. Pra finalizar a quest, tem que entregar pelo menos os esporos zumbis. Mas agora já tá liberado já. Seria só pra finalizar mesmo. Pra fazer isso, o ideal é eu fazer uma... Uma plantação de... Esporo aqui embaixo. Mas é que tá do lado dos duplicantes aqui, né? Certo. Então eu vou fazer do lado aqui onde tem traje. Fazer, vai. Vamos fazer. Vamos deixar errado. É que vai tirar o espaço de um quarto isso aqui. Tudo bem que eu posso colocar quartos do lado de cá também, eu acho. Ou a gente simplesmente incorpora o quarto. Fechar aqui logo, ó. Beleza. Agora vamos fazer a parte do... Do fluorosporo. E o dióxido de carbono. O ideal é fazer aqui perto mesmo, ó. Porque a entrada do gás é aqui, ó. E a saída é aqui. Ó, a entrada é aqui e a saída é aqui, ó. Quanto mais perto estiver, melhor. Vamos abrir essa parte aqui de baixo. Deixa eu cancelar isso aqui. E a gente faz aqui embaixo. Ó, já começou a entregar, já. Ainda falta a aça ainda. Vai abrindo aqui pra nós. Ih, alguém caiu. O Thiago caiu. Deu barulho. Aí, boa. Essa tubulação aqui, ela provavelmente vai continuar descendo por aqui, né? Ou não. A gente coloca a saída aqui. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu ver a altura aqui do fluorosporo. Ah, ele é... É decorativo, né? Ai, Marcelo. Tem que fechar aqui. Ele pega aqui a altura que eu não lembro. Puta merda, mano. Eu acho que é um de altura só, né? A gente pode pôr com o vaso suspenso e fechar, eu acho. Aqui, ó. É, um de altura. É, todas as planas decorativas são, né? Tem 12 disponíveis. Aí a gente faz o seguinte. Arranca isso aqui fora. Aqui vai ter uma saída de gases. E a gente puxa ele por aqui, ó. A partir daqui, ó. Na verdade, tira esse... Vou tirar esses dois aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Eu posso pôr uma bomba só, né? Quanto é que ele pede mesmo de... Qual que é a demanda? Bom, dá pra entrar 1kg, né? Mesmo que não seja essa a demanda. Porque aí seria 9 e aí, né? 10, 11, 12. Ficaria uma bomba ali. Eu usaria todos os fluorosporo e colocaria uma bomba pequena. 2, 4, 6, 8, 10, 12. É exatamente o que eu tenho. Aí eu colocaria a bombinha pequena. Mas o problema é exatamente isso. Não. Vou tirar aqui. Colocar a bomba de gás mesmo. Essa aqui, ó. Ela vem daqui pra cá. A temperatura do fluorosporo é de menos 15, 240. E a pressão do ar tem que ser pelo menos 150. Aí a gente fecha tudo isso aqui. Pode ser bloco de janela. Vai ficar biito. É aqui por enquanto. E aqui vai ter uma saída de alta pressão. Neste ponto aqui. Acho que eu não tenho mais plástico. Acho que acabou o meu plástico. Eu posso fazer plástico tanto com o néctar quanto com o petróleo. Mas é que aqui o do petróleo já tá pronto, né? Ixi, Maria. O problema é tirar o petróleo daqui. Vou botar aqui, ó. Só não pode ser de minério de ferro, né? Senão dá ruim. E olha o que tá acontecendo aqui. Tá fazendo uns blocão de terra aqui, ó. 5 toneladas. Ô, louco. Tem... Topeira aqui? Não, né? Ela não entra na água. Deixa eu ver se esse bicho aqui já tá... Se reproduzindo. Ele já botou um ovo, né? Ah, colocou o ovo lá em cima. Não deu tempo aqui de marcar pra... Trazer pra cá. Aqui o ovo de larva fumegante. Aí, agora sim. Quase terminando aqui o... A incubação. Ele vai trazer pra cá, pra baixo, automaticamente. Vai ter virado terra aqui. Acho que tinha limo aqui, né? Pode ser que tinha limo. Mas o bloco tava muito grande. Ih, rapaz. Deu ruim aqui. Não era pra ter entrado petróleo aqui, não. Como é que entrou petróleo nisso aqui? Ai, caramba. Os blocos de terra que fez aqui. Não tem problema de fato, tá? Porque o objetivo é realmente esquentar aqui por enquanto. Vamos deixar assim. Não tem muito problema, não. Não tem problema, não. Não vai atrapalhar, não. Os blocos aqui, ó. Fizeram entrar petróleo. É, eu podia usar esse petróleo aqui, né? Vamos fazer o plástico, já que tá puxando. Peraí, vamos ver se eu consigo. Eu vou ter que parar aqui. Cortar aqui esse petróleo aqui. Não é pra tá vindo pra cá, não. Pode voltar pra lá. Aí, faz um plastiquinho aí pra nós. Tá ótimo. Já já volta o normal aqui de novo. Ó, já chegou aqui já a outra larvinha fumegã. Então isso quer dizer que tá garantido o viveiro. Perguntei a construção dos quartos aqui. É, tá indo, né? Demora mesmo. Não tem jeito, não. Vamos ver o que tem na impressora de bom. Tem água na impressora. Vamos ver quem tem aqui. Tem churrasco. Gourmet. Oito de agricultura. E homofobia. Coagido é impressionado. Ganha bônus quando estressado. Ah, essa agricultura aí não dá pra dispensar não, né? Tem que pegar. Vou pegar. Quem é que entrou aí? O Demagi. Obrigado, Demagi. Seja bem-vindo. Muito obrigado por apoiar o canal, mano. Ir para cá. Deixa eu já dar um destino aqui, porque você tá ligado, né? Vocês são embaçados. Ó o viveiro de Pacuja, onde tá. Passou de 350 quilos aqui. Nessa altura aqui já começa a funcionar, tá? Ih, caiu uma água errada aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui onde eu parei. Priorizo isso aqui. Aqui. Engarrafo isso aqui. Aí o que vai sair daqui volta pra cá. Certinho. Precisa de eletricidade aqui dentro. Pode pegar emprestado essa aqui, ó. Quando eu vou construindo os quartos e construindo isso aqui, vamos começar a ver aqui a parte onde eu quero criar os drecos. Vamos só ver como é que tá a retirada de água aqui. Ó a minha armadilha pra líquido errado. Deu certo, ó. Deu certinho. Esse néctar tem que sair daqui, né? Secar isso aqui. Escavar o que falta. E a gente já começa a mexer aqui. Vamos levar esse néctar pra cá. Pode ser cano normal. Deixa ele aqui por enquanto. Em breve a gente encontra um lugar pra ele. Pronto. Reservatório aqui. Resolve o nosso problema. E aí nós vamos trabalhar dentro dessa área aqui. Esse cano aqui já pode cortar o ciclo dele. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Parte elétrica aqui também. Por enquanto. Até aqui eu vou ter que precisar de energia, né? Então, sem problema. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aproveitar esses blocos aqui já. E vamos já fazer o plantio do lírio. Só tenho 5 sementes de lírio? É isso mesmo? Aí 7, 8, 9. É isso aqui, né? Só a atmosfera que tá errada. Já a gente resolve. Ó, aqui é basicamente isso mesmo. Disponibiliza já aqui energia. Esses blocos aqui eu tenho que trocar também, né? Tem que trocar todos aqui que isso aqui vai dar muita decoração. Vai subir e vai emanar muita decoração daqui. Eu não vou nem conseguir usar, né? Tanto faz, porque o duplicante só percebe o bloco onde ele tá. Qualquer outro bloco, não importa. Por isso que eu falo que a decoração no jogo é inútil. Não é igual no Rio World que o colono percebe acho que é 8 blocos em volta, né? Acho que eu já posso plantar. Não posso? Ele não vai nascer. Agora eu tenho 13 sementes de floresporo. Ele só vai nascer se tiver de oxicarbona. Esqueci de clicar em plantar. Aí eu não plantei nenhum. É um deus do oxenor included. Aí, ó. Pronto, beleza. Ó, ainda chegou a fazer uns esporinhos zumbi ainda. E filha da mãe, alguém vai ficar doente. E a gente não tem tratamento na base pra isso. Na verdade, a gente não tem tratamento pra nada. Vai lá, ó. Ele ainda chega a soltar um pouquinho, ó. Só que morre com o tempo, né? Aqui é só esperar. Pedaços aqui, ó. Acho que já dá pra sair arrancando tudo já. Arranca isso aqui. Arranca isso aqui. Aqui. E aqui. Só não pode tirar esse bloco aqui. Ó, 470 quilos de água aqui. Já posso começar a trazer os pacus já. Só porque agora já não tem quase ovo nenhum, né? Vamos, deixa eu improvisar aqui um... Improvisar nada. Pode levar assim mesmo. Eu posso colocar aqui na incubadora, né? Assim. Aí agora eles vão... Trazer pra cá automaticamente. Esse aqui não tá plugado em nada ainda. O que que é esse cara aqui? Esse cara... É o que vai pegar... Casca de ovo, né? Eu acho que pode juntar aqui. Pode juntar aqui, ó, também. Aí, começou a chegar os ovinhos de pacu. É rapidão, pô. Um abraço desse aqui é... É um por ciclo. Olha lá, ó. Já vai nascer, ó. É muito rápido. Já pode jogar aqui, já. Tá liberado. É isso mesmo. É casca de ovo aqui, ó. Não. Não é casca de ovo. Cancela aqui. É o filé, né? Filé é esse aqui, ó. Esse aqui são os ovos. Esse aqui é a comida. Não é a comida. A comida é esse aqui, ó. É, eu não coloquei pra tirar o filé do pacu. Que vai ter tanto aqui quanto aqui. Ainda faltou alguns carregadores. Mas eu vou deixar nascer os pacus pra gente... Organizar direitinho. Ah, legal. Ele tá marcando que tem cento e... Cinquenta e nove criaturas. Por isso que ele não tá soltando aqui. Eu acredito que dá pra roubar fazendo isso aqui, ó. Tirar fora. Tirar fora aqui. Aí a gente pode pôr uma porta... Assim. E um ponto de soltura de peixe aqui, ó. E o nível da água subia. Isso aqui, esse ponto de soltura aqui, é só por um tempo, né? Eu não lembro se é embaixo ou se é em cima dele que tem que colocar a porta. Eu acho que é embaixo mesmo. Ó. A porta. É, zero criaturas, ó. Aí, tudo. Isso aqui é só manter aberto. Pronto. Começou a cair os pacuzinhos já. Cai, meu filho. Beleza. Não tem mais ovo, não? Pior que não tem. Levar pra lá manualmente também é complicado, né? Mas dá pra fazer. Foi levando vários pacu pra lá pra já ir adiantando. Não tem tecla de mover para, né? E também eles ficam se mexendo ali o tempo inteiro. Aí pode ser que uma hora eles vão até cancelar. Não, eles vão pra um lugar aí onde não alcança. Pode cancelar. Aqui tá bom. Esses aqui, eles dão conta do recado. Deixa eu ver que tem na impressora de bom pra nós. Churrasco. Opa! Já vem com habilidade em pecuária. Escavação e mais três pontos de pecuária. Seja bem-vindo. É. É o Gustavo Andrade. Valeu, Gustavo. Obrigado, mano, por apoiar o canal. Seja muito bem-vindo. E deixa eu deslocar você. Pra base aqui, ó. Calma, calma. Vem pra cá. Nós vamos fazer caquinha. Ó, dos quartos novos até agora eles não terminaram nenhum, ó. Mas também quando termina vai terminar de uma vez, né? Porque eles estão construindo primeiro as paredes, parece. Depois que eles terminaram eu deixo todas as portas abertas. Ninguém pegou o esporo zumbi. Aqui é só fechar. Se eu não me engano, o gás errado... Eu acho que ele solta na atmosfera. Se ele soltar por aqui pelo tubo, não tem problema, gente. Põe um filtro aqui e arranca o gás errado fora. Mas eu acho que ele solta de volta na atmosfera. Tipo no foguete. Epa! Tá querendo nascer aqui já. Deixa eu acelerar esse processo aqui. É, na verdade é aqui, ó. Deixa eu terminar isso aqui logo. E aí depois eu fecho as paredes. Porque vai começar a cair de óxido de carbono ali. Não sei se eu vou ter... Pera aí, não fecha ainda não. Não sei se eu vou ter plástico. Parece que eu não tenho plástico. Vou improvisar um plástico aqui. Esse tubo aqui nem vai ter também. Aqui já já vai entupir, ó. Essa aqui de cima aqui, eu já posso até cortar ela. Essa aqui. Aqui vai controlar a altura do... Essas duas aqui. Já já elas param também. Então, esta água que começou a acumular aqui... Ela já pode entrar junto com essa outra água aqui, ó. Assim. Vai começar a acumular água lá para os duplicantes, ó. Porque aqui já secou. Tá no alerta amarelo ainda. Ah, tá. Saí daqui. Bora, gente. Agora tem plástico disponível. Eles não vão construir. Estão pegando o plástico e levando para onde, hein? Ah, e tem as camas. É verdade. Por isso que deu essa zica toda aqui no plástico. É, vou ter que fazer mais plástico. Tem jeito não. Eu tentei evitar, mas... Ih, rapaz. Olha o que aconteceu aqui. Cancela. Posso plugar aqui, né? Só para produzir um plástico aqui. Aproveitar aqui que só tem petróleo. Ih, expor o zumbi, ó. Julio Camilo. Deixa eu focar nele. Aí, ó. É que não faz muita diferença agora porque a base está bem avançada, né? Ele já é um duplicante muito rápido. Mas ele toma menos 10 em tudo, ó. Atlético, força, escavação, construção. Dura 18 ciclos se não tratar. Mas não mata. Só ver se eu consigo fazer a saída ali. Porque tem muita coisa na frente de plástico. Por isso que está demorando. Aqui, ó. Cancelar isso aqui, ó. Estão espalhando tudo o plástico pelas camas. E agora vai, né? Ainda não. Não é possível. Cancelei todas as camas de plástico, pô. Ih, ele pegou o elemento mais próximo. É verdade. Aí, agora sim, ó. Agora vai, agora vai, agora vai. São duas entregas. Uma de plástico e uma de metal. Ó, o dióxido de carbono já acumulando aqui. Deixa eu já fechar isso aqui logo. Vai dar ruim. Ó, já passou o esporo zumbi aqui, ó. Também só eu, né? Colocar o esporo zumbi do lado onde não vai trás. E é bem o Carlos, ó, que está com o esporo zumbi. Pronto. Só fechar. Está isolado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele aceita qualquer gás, tá? Se tiver esporo zumbi. Mas o dióxido de carbono é onde a planta cresce. Ué? Ah, tá. Pronto. Agora está isolado o esporo zumbi. A gente faz um filtrinho aqui e começa a jogar dióxido de carbono aqui dentro. Deixa eu ver se tem um fácil aqui. Teria esse aqui, né? Se eu tivesse gás natural sendo queimado aqui. Tem esse aqui também, ó. Então, não tem jeito, tá? Eu tenho que trazer o gás... O dióxido de carbono de algum lugar. Vou puxar por aqui então, ó. Descer aqui. Deixa eu ver. Acho que por aqui, ó. Por aqui, ó. Daqui vira pra cá. Encaixa aqui. Agora eu só vou tirar ali os errados, né? Do caminho ali. Quando acontecer igual... Eu fiz da outra vez. Isso aqui sai fora. Esse sai fora. Esse sai fora. Este aqui. Ah, tá. Eu já tirei. O certo era cortar, né? Antes que dê ruim. Eu posso pegar... O CO2 aqui de qualquer lugar. Já de baixo aqui, né? Duas bombas. Assim. Já tem energia já. Só ligar aqui. E é isso. Acelerar esse processo aqui. É... Eu poderia deixar no vácuo aqui logo, né? Colocaria mais uma saída aqui. Só pra deixar no vácuo aqui. Até eles terminarem aqui. Aí só vai chegar dióxido de carbono aqui. Ixi, eu esqueci do petróleo lá embaixo, né? Liguei lá e voltei pra fazer outra coisa. Até quebrado tudo aqui. Cadê? Ah, quebrou todas. É claro, né? Tá bom. Pelo menos o petróleo voltou aqui ao normal. Pra voltar agora e puxar pra cá. É só arrancar elas. Depois construir de novo. Perde nada mesmo. Aí agora vai deixar aqui embaixo no vácuo. E aí quando chegar o dióxido de carbono, eu não preciso filtrar. Porque já vai estar sem dióxido de carbono. Já vai estar sem oxigênio nenhum aqui embaixo. Aqui dentro do sistema. E eles já estão construindo toda a tubulação. De qualquer maneira, ia faltar uma ponte aqui. E só, né? O restante é... Acho que eles não conseguem construir esse cara aqui, ó. Pronto, agora consegue. Como é que tá meu cao? Aço tem 4 toneladas porque eu usei bastante aço, né? Mas o cao agora nós temos... 330 quilos. Perfeito. Cada vez que eu olho, tem mais aço. Pelo menos um quarto cabe aqui, né? Nessa altura aqui. A gente mistura, a gente incorpora. Mas alguém pegou e expor o zumbi. Dessa vez foi o Nerinox. Só que agora já não teria mais como pegar, né? Até porque ele fica com a chance aumentada. Esse tubo de CO2 aqui, depois eu poderia até puxar ele pra máquina de refrigerante, né? Coloquei alguma aqui? Não coloquei. Ah, coloquei sim, ó. Ah, mas é com garrafa, né? Tem que colocar o garrafão ali. Mas aí eu coloco no enchedor de botijão. Sem problema. Ó, já quase terminaram já. Aqui tá tudo feito, aqui tá tudo feito. Falta esse pedaço aqui. Acho que eu não aumentei a... É, ia ficar faltando a ponte o tempo inteiro. Aí, beleza. Estão construindo aqui agora. Não sei como é que ficou a parte lá onde vai ser os drecos. Vai ter que ficar pro próximo, mas não teve jeito. Eles nem chegaram aqui perto, ó. Nem construíram nada aqui. Tem muita tarefa pro lado de lá. Ó os pacus já, ó. Já tá funcionando. Esses grandes que estão aqui, eles só não comeram do alimentador, né? Ainda. Bom, eu posso retirar todas essas tarefas aqui, ó. De comer do alimentador. Pode arrancar isso aqui tudo daqui. Esses pacus aqui vão virar tudo história. Ó o Gustavo, ó. Eu não dei nenhum ponto pro Gustavo, mas ele já tá abraçando os ovos, ó. Deixa eu até mudar ele aqui, ó. Prioridade. Deixa eu colocar por ordem alfabética, que senão eu não vou achar ele nunca. Aqui, ó. Gustavo Andrade. Pecuária. Muito alto. Demage entrou e eu não dei ponto pra ele. Diego entrou. Viste traje. Sem chapéu, né, Diego? Toma. Demage também tá sem chapéu. Toma. Ó o Gustavo aqui, ó. Já entra com... Habilidade boa. Suprir. E toma o chapéu da pecuária. Pronto. Aí, agora ele comeu do alimentador. Agora sim. Opa, deixa eu ficar de olho aqui, que senão vai começar a subir. Pera aí. Calma, Marcelo. Deixa eu ver. Ah, eles ainda não construíram aqui ainda. Nem aqui, ó. Tô terminando aqui a parte das bombas. Deve estar no vácuo lá, né? Ainda não. Mas já tá quase. Tá nos pacos aqui. A gente só vai terminar esse episódio quando entrar o dióxido de carbono aqui no... Nessa tranqueira aqui. Tem que ver esses fluorosporos tudo... Tudo em pé. É, tem que só controlar aqui, né? A quantidade, né? Só pode ir até 10 quilos, ó. Já não posso deixar super pressurizar até o máximo da saída de gás aqui. Senão ele arrega o fluorosporo. O negócio dele é temperatura, não é pressão, não. A gente vai dar certinho o tempo de deixar no vácuo e chegar o CO2. Acho que deve estar vindo, hein? Não, falta aqui. Só falta isso. Aí, já tá até preparado aqui, ó. CO2. O ideal é deixar no vácuo aqui, tá? Porque se eu deixar uma bolinha aqui, agora de oxigênio, vai me zoar. Pelo visto, vai ser o tempo certinho mesmo. Aqui já vai começar a entrar no vácuo. Quando cair abaixo de 3 gramas, já começa a deletar. Já deletou. De lá pra cá vai deletar. Aí, ó. Deletou. Olha lá. Vai só desaparecendo. Pronto, tá no vácuo. Agora, só arrancar fora isso aqui. E pronto. Temos nosso sistema de biobot pronto. Cadê? Aí, agora sim. Ai, caramba. Cometi o erro mais básico que tem. Ai, ai, ai. Não aprende mesmo, né? 8 mil horas do jogo. E ainda passa tubo e cano em cima da saída verde. Desconstruí lá, né? Beleza, já vai chegar o dióxido de carbono. Provavelmente essas plantas já vão ficar disponíveis aqui pra gente trabalhar. E aí, pro próximo episódio, nós vamos entrar de cabeça nos Drekos. Será que eles perderam acesso pra cá? Não, não perderam. Tem acesso aqui. Constrói, meu filho. Olha o Demagia. Por isso que demorou. Pronto. CO2 agora tem destino. O ideal é duas bombas, tá? O ideal seriam duas bombas. Até mesmo porque o fluorosporo tem limite de emissão. O ideal é duas bombas pra encher mais rápido o biobot. Porque a entrada dele é no máximo 1kg. Olha lá, vai encher fora aqui de CO2, ó. Tem que ter o mínimo, né? Que é 150 gramas. E aí já começou o giro, ó. E todos os fluorosporo agora estão disponíveis. E vai começar a subir a porcentagem agora. 52%, olha lá. Agora vai. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu ver como é que tá aqui. Os pacus. Perfeito. Já tá rolando. Nossa, na hora que pegar mesmo esse viveiro aqui de pacu. Aí vocês vão ver as calorias estourando. Estourando. Sabe por quê? Porque a gente tem muita banha. Mano, é isso aqui não é zoeira não. O bagulho vai ser louco. A gente tem muita banha guardada. E essa receita aqui, ó. Pichitaco. É fortíssima. Fortíssima, fortíssima, fortíssima essa receita aqui. E aí tem o grão do trigo das negras que a gente tá transformando em pão apimentado. Mas eu acho que mesmo assim o pão apimentado ainda é melhor. Mesmo assim o pão apimentado ainda é melhor. E tem, né, claro, né, a chapa mista, né. Essa aqui, perigosíssima. Tem um milhão de churrasco disponível. Olha quando começar a sair comida do mar cozida. A quantidade que vai aumentar a comida. Dá um ganho de 400 calorias, mas com qualidade ótima, né. Essa é a diferença. Somando as duas aqui, ó. Dá 5.600 calorias. Mas a chapa mista dá 6.000, ó. Então você tem um ganhozinho aí de 600 calorias. 400 calorias, mas com um aumento gigantesco na qualidade. Eu queria aqui bater esses 10 milhões de calorias nesse episódio, mas pelo visto não vai rolar não. O importante é isso aqui, ó. Tem que ficar de olho aqui, ó, que já tá em 5 quilos, ó. Acho que eu já vou até cortar. Ó o biobot aí, ó, 77. Rapidão agora. Se tivesse duas bombas, estaria o dobro da velocidade. Porque estaria entrando 1 quilo lá. Ó, 7 quilos. Acho que tá bom, tá? Eu não vou arriscar não, porque depois eu vou acabar esquecendo. Vou cortar aqui, ó. Pronto, agora o ciclo é infinito. É isso, galera. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's your dinner? Again and again.